Fala pessoal, tudo bem? Você já pensou em pegar o emoji de uma onda e o emoji de cogumelo juntar os dois e ter uma onda de cogumelo? Ou então você pegar o emoji de morango e o emoji de um hot dog juntar os dois e ter um hot dog de morango? Pois hoje eu vou te mostrar pra vocês como que você faz pra fundir emojis e poder utilizar no whatsapp ou em qualquer rede social ou então até salvar como figurinhas caso você queira Eu sou Hermesão Carvalho e te convido nesse vídeo a conhecer um pouco mais um da tecnologia Bom pessoal, vou compartilhar a tela do meu celular pra vocês pra mostrar como a gente vai utilizar essa função Basicamente você não vai precisar instalar nenhum aplicativo nem nada Você vai acessar o Google e vai procurar por isso aqui, emoji kitchen Faz essa pesquisa no Google e quando você fizer ela vai aparecer essa tela aqui com vários emojis e a opção escrita aqui, aprenda a cozinhar Você vai clicar nessa opção, então a gente vai acessar esse aplicativo da Google que faz a fusão Ele fez aqui uma primeira fusão pra mostrar pra gente no qual ele pegou um limão e um coração verde e criou o limão verde Mas se você clicar em aleatório, ele vai gerar outros Então aqui ele gerou uma carinha triste com a carinha de dinheiro e alguém triste com dinheiro Já pensou nisso? Alguém triste com dinheiro? É bem difícil, né? E você tem outras coisas que você pode fazer Como por exemplo, selecionar o emoji que você quiser fundir com qualquer outro Por exemplo, eu vou descer aqui e você vai perceber que tem inúmeros emojis aqui E eu vou escolher o do koala Então olha, eu selecionei o do koala e ele selecionou ali o koala triste Se eu selecionar o triste aqui agora, eu posso pegar o sapo E eu tenho o koala sapo aqui do lado Gente, é muito legal E eu posso estar fazendo essa fusão do jeito que eu quiser Olha, o planeta mundo com o koala Tem um koala abraçando o mundo aqui Um koala com leão A gente tem um koala com juba Então você consegue, olha, fazer a mudança aqui Da maneira que você quiser Olha só que legal Você pode fundir É um recurso bem interessante que chegou aqui E você pode utilizar da maneira que você quiser Quando você chegar em um que você goste Vou fazer um aqui que eu acho que vai ficar legal Por exemplo, eu vou pegar o robô e o leão Ficou bem legal aqui o robô leão Aí o que eu vou fazer? Eu clico na opção aqui, olha, de copiar Ele vai estar copiado E a partir de agora eu consigo utilizar Eu posso levar para o Word para poder fazer um trabalho Eu posso ir até um software de imagem Para poder então salvar isso aqui como imagem Ou então eu posso vir aqui, olha, no WhatsApp Clicar e colar, olha Ele já vai enviar aqui Isso aqui como imagem para a pessoa E gente, você pode fazer da maneira que você quiser Se você quiser que ele gere aleatório É só você clicar aqui embaixo no aleatório Ele vai gerando aleatório Selecionando opções aleatórias aqui Até que você chegue em uma que você queira Ou então, como eu disse para vocês Você pode utilizar aqui, olha Na parte de baixo, né Isso aqui é bem interessante Mas você sabia que você já tem essa função no seu celular E você não sabia? Pois olha, eu vou te mostrar aqui Eu vou abrir o WhatsApp E quando eu abro o teclado Se eu estiver usando o teclado do Google Tem que ser o Gbird O que eu posso fazer? Eu venho aqui no emojis do meu teclado Lembrando que o emoji aqui é do meu teclado Não é o emoji aqui do lado Que é o emoji oficial do WhatsApp, tá? Tem que ser o do teclado E aqui eu consigo fazer fusões também Por exemplo, olha Eu vou selecionar aqui o robô E vou selecionar aqui, por exemplo, a abóbora Então ele vai fazer a fusão E eu tenho aqui, olha Para mandar para a pessoa É só eu clicar o abóbora robô Então ele consegue enviar como um sticker mesmo Para a pessoa, olha só Ele clica e adiciona um emoji bem interessante ali E eu posso fazer a fusão Por exemplo, o palhaço e a abóbora Ele vai fundir e a abóbora palhaça Então eu consigo fazer isso aqui também no teclado É bem interessante Muitas pessoas não conhecem essa função E ela está aí disponível para você utilizar Gente, se gostou do vídeo Eu peço para você que curta Compartilhe e se inscreve aqui no canal Deixe um forte abraço para todo mundo E até o próximo vídeo